Tão veloz Feito um aço, você fez o regaço no meu coração Me deixou do avesso, eu paguei o preço Fez o rei e a solidão Foi um tiro certeiro, calibre pesado Rumpriu as veias do meu coração Minha alma aprisionada que chora calada É tanto amor e tão pouca razão Foi um tiro certeiro, calibre pesado Rumpriu as veias do meu coração Minha alma aprisionada que chora calada É tanto amor e tão pouca razão Tão veloz, tão fugaz Me acertou o peito Bala perdida, sem direção Quando eu lhe tava feito Feito um aço, você fez o regaço no meu coração Me deixou do avesso, eu paguei o preço Estou eu e a solidão Foi um tiro certeiro, calibre pesado Rumpriu as veias do meu coração Minha alma aprisionada que chora calada É tanto amor e tão pouca razão Foi um tiro certeiro, calibre pesado Rumpriu as veias do meu coração Minha alma aprisionada que chora calada É tanto amor e tão pouca razão Foi um tiro certeiro, calibre pesado Rumpriu as veias do meu coração Minha alma aprisionada que chora calada É tanto amor e tão pouca razão Foi um tiro certeiro, calibre pesado Rumpriu as veias do meu coração Minha alma aprisionada que chora calada É tanto amor e tão pouca razão Tão pouca razão